Danadinha você, hein, comadre? Oh, menina esperta! Foi só eu escrever aqui Como ser podre de rica Mesmo todo falido, você vem correndo pra cá Né, comadre? Então, se você é dessas curiosas Que quer saber como parecer assim Elegante e rica Mesmo tendo um vitão em um bolso É só você sentar aí, curtir, comentar Participar E prestar atenção em todas as dicas que eu vou te dar, comadre Porque, olha Eu, Joaninha, desde os anos 80 Aprendi muitas coisas na minha vida E foram todas essas coisas Que eu aprendi, é que me trouxe A estar onde eu estou, tá? Foi essas aulas de etiqueta Que me deram a segurança De como eu devo Entrar e sair de uma loja Por exemplo E você acredita, comadre, que essas Dicas que eu peguei nos anos 80 90, com essa senhora Que me educou, elas me ajudaram Até como conseguir Um milionário gringo Não é assim que você fala Brincadeiras à parte Mas de como ter Casado com um homem Que ele preenchia Os quesitos do currículo Que eu tinha feito Eu quero um homem assim, assim, assado É, comadre Essas coisas que a gente aprende Aprendeu nos anos 80 Que hoje tem muita gente falando na internet Eram muito importantes E que bom que as pessoas estão falando isso nos dias de hoje E antes de gravar esse vídeo Eu fui dar uma pesquisadinha aqui Pra saber o que que tá acontecendo Menina, eu fiquei um pouco assustada com as dicas, tá? Tem muitas dicas boas Tem muita coisa interessante Principalmente no vestuário Na maquiagem Mas uma das coisas que me prestou Que eu prestei atenção É que as pessoas mudaram o seu jeito Elas criaram um personagem que não são elas Porque, menina A etiqueta Postura Todas essas coisas São coisas que a gente trabalha De dentro pra fora Não adianta eu falar pra você De como sentar E depois você fica meio robótico Pegando uma xícara Ou um copo De uma forma assim É muito estranha Ninguém é elegante dessa forma Mas, Juaninha Eu vim nesse vídeo Pra pegar as dicas De que eu posso ter uma imagem mais polida Aí é uma outra história, comadre Então esquece que eu te falei Que essa história De como parecer rica Mesmo estando falida Que vem de dentro pra fora Vamos falar do polimento Que é o polimento da nossa imagem Que sim Nos ajuda muito a ser aceitas Em diversos locais Porque, olha Em toda parte do mundo Existe sim diversos tipos de preconceitos E quando você tem uma imagem mais polida Ela ajuda você Até conseguir um trabalho Ai, Juaninha Eu não gosto desse assunto Eu acho que eu quero ser eu Do jeito que eu sou Você pode ser do jeito que você é Não tem nenhum problema Mas o vídeo de hoje É como parecer podre de rica Mesmo estando falida Entendeu? Então vamos lá Olha, comadre Vamos começar de cima pra baixo A primeira coisa que você vai trabalhar É nas suas madeixas Nos seus cabelos Pra eu encontrar essa cor Esse tom Aqui eu demorei um tempo Primeiro eu tinha medo De encontrar De mudar a cor do cabelo Eu tava insegura Em cortar o cabelo Por exemplo Enfim Até que conversando com o Francisco Ele me ajudou A encontrar esse tom Agora O penteado Foi eu mesmo Com as minhas experiências Porque aqui na Europa A gente aprende A mexer no cabelo da gente A fazer as unhas Todas essas coisinhas A gente faz aqui em casa Até faxinha, tá? Então o penteado É com tempo E eu, Joana Gosto de brincar Com o meu cabelo Você que já assistiu Alguns vídeos meus Já viu que eu uso Cabelo liso Cabelo enrolado Que você acredita Que existe muitas pessoas Que ainda falam Que cabelo enrolado Não deixa a mulher elegante Que cacheado Quanto mais cacheadinho A mulher fica mais brega Falam isso E aí eu volto Eu te falar Que não tem nada a ver Com o cabelo Nesse caso Que vem de dentro Pra fora Mas o cabelo Ele é bem tratado O cabelo Com a cor certa Com o corte certo Com o formato Do seu rosto Ajuda muito E daí vai também Com a maquiagem Um batom Você não precisa ter Um monte de paleta De maquiagem Não Você precisa encontrar Uma sombra Ou um batom Ou uma maquiagem Que adequa Com o seu tipo de olho É Aí você entra Nesses tutoriais Da internet Tem um monte Até você achar Um rosto Ou uma pessoa Que fala a sua linguagem E que você gosta Desse biotipo Certo? E quando a gente fala De batom E sombra A gente fala de cores E cores É um estudo Mais profundo Que você vai ter que entender Qual cor Que combina melhor Com você Você entendendo Qual batom Qual a sua sombra Qual o esmalte Que você deve usar Que vai combinar Bastante com você Já é assim Uma mão na roda Porque aí você não vai errar Nunca quando você for Comprar um vestido novo Ou uma roupa nova Porque roupa nova Vestido novo Casaco novo Você não precisa De ter um monte Mas você precisa De ter um com qualidade E com a cor certa Que combina direitinho Com o seu tom de pele Mas Joaninha Essas coisas são caríssimas Não são comadre Você que está no Brasil Por exemplo Você pode até mandar Fazer a sua roupa Existem muitas costureiras Que cobram bem barato E tem um acabamento Incrível O que você precisa Levar em conta É a cor O tecido E que aquele formato De roupa Que você está fazendo Combina com o seu corpo E isso vai deixar A sua imagem Muito mais polida Muito mais elegante Lembra que eu falei Do tecido agora Para você É importante Você encontrar Tecido de boa qualidade De preferência Tecido de fibras naturais Eu gosto de seda Algodão Linho Eu uso muito Esses tecidos Em todas as estações O segredo É você saber Usá-los Entendeu? E as cores Vai por mim Tá? As cores Vão te ajudar Muito Principalmente Quando você usa Uma cor adequada Ela melhora Até a sua fisionomia Hum Ela deixa você Mais feliz Ou mais triste É A cor tem o poder Disso Existem cores Por exemplo Que eu coloco aqui Claria muito mais Meu rosto Tem vídeo aqui no canal Você precisa De assistir esses vídeos Porque sempre Eu estou dando dicas Aqui Ou sempre Eu estou tendo Nós falamos agora Então De maquiagem Cabelo Vestuário E agora Nós vamos falar De bijuteria Tudo em excesso É ruim Tá? Então evita Ter um monte De bijuterias Quando você for Comprá-las Compre uma bijuteria Fina E se você Puder uma joia Tá? Nem que seja Um brinquinho Um anelzinho Alguma joia É bom a gente ter Comadre E isso Parece que Trabalha no ego Da gente Quanto a futilidade Que você está falando Joaninha Comadre Que trabalha assim Quando você usa Uma joia Ela deixa você melhor Principalmente Quando você vai Num primeiro encontro Você usa Sabe Essa joia Com a pessoa Você vai mostrar Para Você não precisa De mostrar nada Mas você vai Transparecer Uma imagem Você vai sentir melhor Vai por mim Tá? Porque se eu entrar Muito adentro Vai ter uma confusão Aqui no chat Que vai ser Um sem fim Mas tenha Se dar de presente Uma joia Economiza Junta aí Que você vai polindo Esquece a história De comprar um monte De coisas E por falar em Comprar um monte De coisa Nós mulheres Temos uma tendência Muito grande De comprar Muita bolsa Aí que vai o erro Não adianta Não adianta você ter Umas sem bolsas Que se nenhuma Delas combina Com você Ter uma qualidade Boa Ter um acabamento Interessante O material O material ruim Já vem a Joaninha Falando de Chanel Não comadre Eu estou falando De qualidade Existem muitas marcas Brasileiras Que fazem boas Bolsas Tem até marca vegana Bolsas De couro De vários materiais Com acabamento Incrível E que deixa você Maravilhosamente linda O interessante É você saber Para que você quer Essa bolsa O que você vai fazer Com essa bolsa E se essa bolsa Combina com seu biotipo É isso comadre Entendeu? É dessa forma Que a gente Poli A nossa imagem Hoje por exemplo Eu usei um azul Esse azul royal Ele faz parte Da minha cor Da minha cor E tal Aí para quebrar Assim Para deixar Uma forma mais elegante Eu coloquei Uma rosa Que uma senhorinha Do Espírito Santo Fez para mim Isso aqui custou Quase nada Mas olha como Que ficou elegante E é claro Eu sou fã De pérolas Então sempre estou usando O brinquinho de pérolas Então comadre Essa história De parecer rica Mesmo estando Quebrada É fácil O que difícil É você trabalhar O seu eu Para fora Porque é o seu eu A sua segurança Que vai Transparecer Que está tudo bem Com você E quando está tudo bem Comigo Eu não vou ter vergonha De entrar em uma loja De até paquerar Um cara Que eu acho Que o cara Tem uma situação Financeira maior Do que a minha Eu não vou ter problema De ir no salão Que eu acho Que aquele salão Só vai rica Por exemplo Mesmo eu estando dinheiro Eu já vi pessoas Com dinheiro Falando Ah não vou entrar Nessa loja Que essa loja Aqui não vai me tratar bem Existe muito isso Comadre A gente tem que prestar Muito bem atenção Nessas coisas Para a gente não cometer Esses erros Certo? E como vou prestar atenção? Trabalhando Com o meu eu Essa história De como parecer Elegante Como parecer rica Estando quebrada Nada mais é Do que trabalhar Com o seu eu Tudo o que você faz De fora Nada mais é Que um polimento Da sua imagem Essas coisas Sapato É polimento Vestuário É polimento O que eu sempre falo É você trabalhar Com o seu eu Olha Eu já tenho alguns vídeos Aqui no canal E eu pretendo gravar mais Porque vira e mexe Eu gravo Eu não vou prometer mais Que eu vou ter uma sequência Não Mas o que eu posso prometer Para você É o seguinte É se você assistir Os vídeos aqui Chuntar com o de hoje Pegar os outros Dicas que eu dei Até como segurar Uma xícara Você vai Aprender muito E aprender Nunca é demais O interessante Nessa história Do mundo Da etiqueta Ou de compolir A sua imagem Não é parecer caricato Isso tem que ser Você Você tem que ser Dessa forma Ou se você Queira criar Esse personagem Cria um personagem Tão forte Tão forte Que quando as pessoas Te verem Elas não vão Perceber Elas não vão Achar Que está falando Com o personagem Elas vão estar ali Achando que está falando Com o ser humano Porque quando eu assisti Alguns vídeos de dicas Antes de gravar esse vídeo Muitas pessoas ali São os personagens Elas Elas Entram o negócio Tanto na cabeça delas Que elas acabaram Querendo mudar Ou querendo parecer Algo Que elas não conseguem ser E uma coisa bem interessante Quando a gente Quer parecer algo O primeiro erro Grotesco Que a gente faz É isso aqui Comprando roupas De logo Comadre Logo é bonito Para muitas pessoas Mas isso aqui A gente usa Quando a gente Quer aparecer Tá Ou se eu usar Isso aqui Eu tenho que usar De uma forma adequada E de uma forma elegante Mas Joaninha Eu vejo tanta gente Com logo Com madre Todo mundo que usa logo É porque ele quer aparecer Naquele momento Porque logo É uma coisa que destaca Por exemplo Essa roupa Que eu estou Esse macacão Ele é de excelente qualidade E não tem nenhuma etiqueta Mostra Aqui mostra Que a roupa É de qualidade Tem um acabamento Perfeito E que combina Comigo Entendeu a diferença Agora Se eu coloco o logo Por cima É que eu quero Me aparecer Não tem problema E nada Se aparecer Só lembra Que o logo Ele Essa história Essa moda Do logo Mania Ele chama atenção Para um lugar Que você não quer ir E aí acaba Criando O personagem Porque o segredo é É quando você vive Quando você é assim Sabe Você poliu a sua imagem Você está elegante Quando você usa o logo Ele só vai Ser um toque a mais No seu acessório Ele só vai deixar Você mais elegante Mas Joaninha Você acabou de criticar logo Acabei de criticar Mas aí Se eu quero Chamar atenção Para um outro caminho Que tal Eu colocar esse acessório Deixando eu mais elegante Ou me destacando Entre os demais Entendeu comadre Então a gente tem que usar A moda Ao nosso favor É muito interessante Quando a gente usa A moda Ao nosso favor A moda Ela está aí Para a gente usar E abusar O que a gente Não pode fazer Com ela É virar um escravo Ou palhaço Da moda Porque se você Cabe usando Tudo que joga Aí para você Comadre Não vai dar certo Não Então vai por mim Começa a trabalhar Com você Começa a cuidar Das suas mãos Sempre Do cabelo Você não precisa Em salão Não precisa De lugar nenhum Você pode cuidar Em casa Do seu cabelo Existem muitas dicas Caseiras Que funcionam Para o cabelo Para a pele Para as unhas E daí vai Agora Segurança Sempre Sempre É essa palavrinha Chamada Segurança Que vai te levar Para todos os lugares Capricho? O que você Não entendeu É que Se você Não curtir Esse vídeo Não comentar Não participar E não se inscrever Aqui Eu não entendo Que você gosta Com a Então não adianta Eu correr lá No meu Instagram Ficar Joninha Me dá dica De como parecer É rica Mesmo estando falida Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu vim aqui Te ajudar Agora traz Seus amiguinhos Para cá Assistir o vídeo E para se inscrever No canal Muito obrigado Pela sua audiência Eu te vejo amanhã Tchau Pede dica Que eu te dou Tem dicas De como parecer rica Aqui Tchau Tchau Tchau